Em os Estados Unidos, we were taught to be bold. Nós disseram pra nós, pra sermos bons meninos. And I always thought to come in the heaven, by being a good boy. E todos nós pensamos que a gente ia chegar ao céu sendo o homem bom. And I tried to miss, and be good. E eu tentei o meu melhor pra ser, bom. And that line of thought brought me all the way into college. E essa sequência de pensamento me seguiu até a faculdade. I remember walking across campus one day. E eu me lembro que eu atravessei o campo da faculdade um dia. And I said to myself, e eu disse, pra mim mesmo. And by the end of the day, I'd probably go to heaven, because I was pretty good. E eu disse naquele momento, provavelmente eu vou para o céu, porque hoje eu fiz praticamente bem. Mas se eu tivesse comido ontem, então provavelmente eu teria ido para o inferno, porque eu não estava fazendo tão bem. E eu autonomia, pois eu ia destruction de ração. Terei muita atividade pra ir embora, e eu lembro que a gente está começando em mal a meio de la intensidade dela. E eu ainda te dou safado lá. E aí eu te doulegudo que eu te amo daí. E aí eu te amo também.